Música Tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço por me Libertar e salvar Por teu nome Em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço por me Libertar e salvar Por teu morrer Em meu lugar Te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu te agradeço A CIDADE NO BRASIL